Oi galera muito bom dia estamos chegando aqui para mais uma apresentação da nossa resenha esportiva neste dia neste dia 9 de março né não dia 9 de março do ano de 2022 eu sou Assis Araújo a partir de agora a conferência de nosso Senhor Jesus Cristo eu daqui você daí está no ar a nossa resenha esportiva de hoje muito bem meus amigos olha comecei aí mostrando para vocês vocês deram aqui uma olhadinha essa aqui é a foto do time do Globo Azul quem lembra do Globo Azul vou dizer Globo Azul aí que o time do Globo Azul um dos maiores uma das maiores equipes aqui da cidade operária né participou de 60 mas não deu né não deu não deu para a equipe aí do time do do Globo Azul muito bem olha só vamos falar aqui agora do campeonato do dos campeonatos de bairro do que tá acontecendo aqui nesse final de semana aqui na grande ilha de São Luís do Maranhão ou dos quatro cantos da ilha que você acompanha todo o futebol amador aqui da nossa cidade São Luís do Maranhão então a gente agora vai bater um papo vocês a gente que nós estamos junto e eu quero levar vocês tudo sobre o esporte amador aqui da nossa cidade São Luís do Maranhão todos vocês que estão me acompanhando todos vocês aí que fazem parte desse imenso mundo do futebol amador eu sou a Cis Araújo levando até você sempre a porque eu sempre digo que a emoção do futebol amador é aqui comigo mesmo a Cis Araújo né bom vamos começar vamos começar pela Vila Sarney na Vila Sarney neste final de semana a bola só teve só teve lá dois jogos só dois jogos aconteceram ali na Vila Sarney tá onde por causa da chuva os jogos da tarde não foram realizados então olha só no campo do no campo do Pelado lá no Residencial 2000 Vila Maracujá a equipe do PSG da Vila perdeu de 2 a 1 para a equipe do Havaí PSG aí é um timão forte lá a briga a briga lá na vila na Vila Sarney é é time de gente grande time de de time que briga mesmo por título é o caso do próprio Havaí que venceu e também do que do time do PSG bom lá no campo do São Cristóvão na Vila Maracujá na Vila Industrial teve mais outro jogo aliás outro jogão de bola americano e Atlético Maracanã o Atlético Maracanã venceu por dois tempos a um outro jogo de gigantes outro jogo de gigante porque o americano é uma das grandes forças ali da Vila Sarney mas eu tô observando que esses últimos jogos aí principalmente nesses grupos que lá o campeonato foi dividido em quatro grupos e esse é o grupo C eu acho que o time do americano já vem se eu não me engano já vem com duas derrotas é corre perigo corre perigo de não entrar entre os melhores aí para a fase seguinte da competição então olha só pela parte da tarde a chuva lá não deixou que os jogos acontecessem presidente Francisco José quero mandar um grande abraço para ele um bom dia na próxima semana a rodada foi adiada para a próxima semana onde vai ter dois jogos no campo do Pelado continuando os horários e lá no na Vila Industrial vamos lá no campo do São Cristóvão na Vila Industrial joga às 14 horas Palmeiras e Furacão e às 16 horas tem Veterano e Mata Roma aí no no campo do Pelado Residencial 2000 Vila Maracujá aí joga São Miguel e Real da Vila às 16 horas tem Laranja Mecânica e Ipiranga então tá aí já a rodada do final de semana dos grupos CID para fechar essa primeira fase classificatória da Copa União lá da Vila da Vila Sarney quero mandar um grande abraço meu amigo Francisco José e eu aproveito mandando aqui também um grande abraço a toda essa turma boa aí do time do Globo Azul viu time do Globo Azul aí um grande abraço valeu obrigado aí por sempre a audiência de vocês quem tá aqui nessa foto meu amigo Fernandes um grande abraço Charanga um grande abraço é tem também aqui meu amigo Zeca Muleza um grande abraço tem também o grande Pelado é só gente bacana aqui no time do Globo Azul é isso aí galera daqui ó ó Globo Azul Globo Azul aí pra vocês sempre olharem aí essa bela imagem da equipe do time do Globo Azul bom é eu quero mandar aqui um grande abraço mesmo do Jamil D'Abreu lá na matinha e o Jamil D'Abreu já me informou que tá preparando aí o campeonato de futebol master tá que vai acontecer já né abrindo aí a temporada 2022 ele começa com o master até agora são 10 equipes mas que falta ele confirmar mesmo a grande presença dele por enquanto tá tipo assim uma especulação das equipes ver olhar se dá olhando como é que pode por onde é que vai por onde é que começa então são 10 equipes ele tá só aguardando realmente a confirmação para então me dizer com afirmação positiva de que são as equipes que vão participar do campeonato de master o time o campeonato especial de lá também da matinha e a de a ciência vai ficar para a roda depois que concluir aí o campeonato de master então valeu meu querido um grande abraço obrigado aí pela sua audiência agora quero pedir para você o seguinte olha nós estamos aqui na nossa folha do amador tá nossa folha do amador é o nosso é o nosso é o nosso canal que leva todo dia para vocês toda a informação do esporte amador aqui da nossa cidade são luís do maranhão e eu quero aproveitar é mandar aqui um grande abraço para todos vocês todos vocês que sempre estão aqui me acompanhando todos vocês que estão vendo o que acontece nesse mundo do futebol amador eu quero agradecer a todos vocês pela participação agradecer a vocês por sempre estão comigo para é nesse projeto de esporte pela qual a gente sempre tá levando eu quero sempre da informação bacana para vocês no nosso blog no nosso site nosso canal do youtube instagram e também no nosso canal do facebook e claro aqui na nossa folha do amador na nossa fanpage do futebol amador e nós estamos juntos quero sempre mostrar para vocês o que está acontecendo nesse mudão do esporte levando todas as informações dos bairros mas hoje é muitos aí por enquanto não começaram ainda a sua a sua temporada do ano 2022 terminaram e agora falta continuar por exemplo lá no santo antônio é um é um exemplo lá no santo antônio ainda tá na temporada de dois mil e vinte e um não terminou ainda o campeonato de futebol máster de lá é ainda ainda está na ainda está na terceira rodada na terceira rodada não na 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 última rodada do na última rodada lá do campeonato a última rodada do campeonato do campeonato de máster tá é o primeiro turno tá o primeiro turno então a gente eu quero sempre dizer para vocês que nós estamos juntos aqui para levar todos o melhor do esporte amador e nós estamos vivos inclusive você pode me acompanhar no no nosso site eu também já tô até aparecendo lá ó tá bacana valeu tá ok então então vamos lá vamos pular agora eu falei da Vila Sandei vamos agora aqui para o campeonato lá da Vila Operária começou no último final de semana o campeonato lá da Vila Operária tá campeonato da Vila Operária já teve a primeira rodada aconteceu três jogos pelo grupo A no ali no campo da Vila da Vila Operária é o campeonato das vilas e o campo agora tem um novo nome se chama Campo das Vilas antigamente lá era o departamento autônomo desporto da Vila Operária que tinha coordenação aí do presidente Enoque 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 e do grande Enilson aí não sei o que aconteceu pararam e eu mesmo vi várias coberturas lá e não deu se é depois paralisou e pronto agora uma nova administração assumiu o comando de lá comandado aí pelo grande Hamilton Ferreira quero mandar um grande abraço para ele valeu Hamilton Ferreira obrigado aí parabéns pelo seu trabalho que ele com a força da com o apoio da rapaziada respaldado por todos juntou todo mundo criou um novo departamento se chama Departamento Autônomo Desporto da Departamento Desporto da da Vila das Vilas né Departamento Autônomo Desporto das Vilas então tá lá comandado aí pelo grande pelo grande Hamilton bom com isso o campo também mudou agora se se chama Campo das Vilas e já começou a primeira rodada são dez equipes que são 12 equipes que estão participando dessa competição de A e B cada uma com seis equipes ao apresenta tá aconteceu no final de semana onde a equipe do Leon venceu por três a um venceu por três a uma equipe do Cacareco a equipe do Pazinha se empatou em zero a zero com a equipe do Primos e a equipe dos Faldinho venceu por dois a zero aqui por Natura a próxima rodada é que eu vou falar para vocês aí não tem ainda o amigo vai mandar a próxima rodada e eu vou mostrar para vocês no programa de amanhã ok muito bem vamos lá vamos passar agora para Alemanha na Alemanha lá tá acontecendo a copa em a copa a copa inverno né é isso a copa inverno pois é é a copa Alemanha a copa inverno da Alemanha está acontecendo e nesse final de semana teve teve quatro jogos sendo no sábado começando no sábado dia cinco no sábado dia cinco o Santa Rosa venceu por dois a uma equipe do Petras a equipe do aposentado venceu por dois a uma equipe do Atlas no domingo continuando a rodada mais dois jogos aconteceram o primeiro o primeiro foi o time do Milã que empatou em um a um com a equipe do Barcelona num jogaço de bola né e isso jogaço de bola e o outro jogo foi a equipe do Guarani que venceu por três a dois aí a equipe dos ventos olha eu fiz a cobertura lá do do time do Guarani e vi que é um timaço né é um time bom muito vamos dizer assim que todos os times que estão participando lá todos os times que estão participando ali do que da copa inverno da Alemanha é só timão esse primeiro jogo que aconteceu foi o Mila empatando com o time do Barcelona mas como jogaço de bola o jogo inclusive muito equilibrado é o jogo é muito equilibrado e bola para cá e bola para cá mas chegou empate e parece que foi até o Josibão Ribeiro que apitou esse jogo é o Josibão Ribeiro sabe né o Josibão Ribeiro ele ele sempre é um o árbitro que que consegue botar que consegue fazer um grande trabalho e e em campo claro né mostra tudo que sabe é um é um gênio é um craque aí na na arbitragem pois então é teve esse jogo a próxima rodada vai ter no sábado dia 12 joga ali também no campo do Venezão às 15 horas tem 25 de maio Barcelona e às 17 horas tem Ebenezer e Torino aí do domingo dia 13 às 8 horas tem laranja mecânica e aposentado e às 10 horas joga Santa Rosa e Cabrito pronto essa é a rodada do próximo domingo meu amigo Gerson um grande abraço valeu Gerson obrigado aí pela sua audiência tá vocês aí que sempre estão nos acompanhando aí mais uma vez aí a foto do time do time do do time do Globo Azul é time do Globo Azul aí que vocês estão vendo né acompanhando e acompanhando aí o time do Globo Azul é a cana é isso aí vou fazer umas tempos para vocês aí dos grandes time aqui da cidade operária bom é agora vamos passar aqui assim a classificação lá também que eu já tenho aqui do do campeonato da Copa Inverno lá da Alemanha em primeiro lugar pelo grupo A Juventus tem seis pontos em segundo tá o Guarani tem seis em terceiro tá o Santa Rosa que tem seis essa briga aí tá pela no saldo de gols muito bem quarto lugar tem o Torino com três em quinto tem o Cabrito com três em sexto tem o o Petras com três em último tá o Benezé sem nenhum ponto a equipe do Benezé até agora não mostrou o que vai fazer aí na Copa Copa Inverno no grupo B o Porto lidera com sete pontos em primeiro e segundo aposentado tem seis em terceiro o Barcelona tem quatro em quarto 25 de maio tem três em quinto o Atlas tem um o em sexto o Milan tem um também e em sétimo o Laranja Mecânica tem também um ponto só que o Laranja Mecânica é já perdeu três pontos aí no famoso W.O. né é pois é no W.O. então tá aí a classificação vamos passar agora aqui para o campeonato lá da Aurora New na Aurora New teve no último final de semana a final do campeonato promovido lá pelo pelo departamento autônomo de esporto lá da Aurora e essa esse campeonato inclusive ainda é do ano 2021 e olha só o que aconteceu lá a a equipe do Mônaco venceu por um a zero a equipe do Mori foi o grande campeão arbitragem do senhor Hélio Domingos assistido por Flávia Flávia Coimbra e Rosiane então olha um trio aí parabéns a Rosiane parabéns também a Flávia parabéns a todas as mulheres árbitras que estão também nesse grande projeto esportivo trabalhando também se dedicando as mulheres também ocupando o espaço dela porque elas merecem elas devem sempre estar aonde elas quiserem então tá aí elas como os como os assistentes fazendo grande trabalho parabéns e fez com muita demência viu e fez com muita categoria com muito profissionalismo também claro grande grande Hélio Domingos grande árbitro em esse é indiscutível esse aí é o cara que faz uma grande arbitragem sempre aonde está vamos falar agora aqui do campeonato lá dos comerciais nesse março de semana dia três está programado se olha se não chover se a maré não não tiver um alta com certeza vai ter finalmente um campeonato lá dos comerciais tá campeonato de futebol de praia que vai ser lá na litorânea comercial Rolfo e PSK Matheus são os dois times que vão decidir o título de campeão nesse do livro conforme a programação já feita aí pelo grande Newton César e também pelo meu amigo Oswaldo Miller Oswaldo Miller um grande abraço meu querido bom dia tudo de bom para você valeu obrigado aí pela audiência de vocês que sempre estamos acompanhando aqui na nossa Folha do Amador bacana nós estamos aqui junto para lembrar para todos vocês aí o melhor da informação o melhor do esporte e é isso aí bacana bom vamos agora falar aqui do campeonato lá do Parque Jair começou já na nessa semana que passou teve aí as oitavas de finais começando com força jovem venceu por um a zero balança rede se classificou o Barcelona empatou em um a um com o Vila Real Barcelona está classificado o Ajax venceu por um a zero aqui do Dínamo o Ajax está classificado o cachorro louco venceu por dois esportivos está classificado então já tem os quatro classificados força jovem Barcelona Ajax cachorro louco que já vão partir para as quartas de finais aí do campeonato lá do Parque Jair domingo agora a segunda rodada das oitavas de final joga ali no campo do Parque Jair às oito horas tem Fênix e Goiás São Raimundo às dez horas e progresso às quatorze horas tem CFC e Pedreira olha meu tá vendo é eu gasto de bola aí que vocês estão acompanhando e nós aqui na Espaço FM FM estamos levando para vocês todas as emoções desses jogos que acontecem aqui no mundo do futebol amador aqui de São Luís do Maranhão quero mandar aqui um grande abraço ao meu amigo Johnson lá na cidade de Apicô a Sul também nos acompanhando tá vendo aí já ó tá se preparando aí para o jogo de ida é o jogo de ida do da Copa da Copa Maranhão de futebol né é a Copa Maranhão de futebol em andamento tá faltando só esses dois jogos anos vai ser concluído jogo de ida e volta ok muito bem para vocês que estão me acompanhando olha vocês que me acompanha aí no no nosso canal no nosso site vai lá no nosso site nosso site web da Espaço MFM Web Espaço MFM é o nosso site vai lá e você vai me acompanhar ao vivo né é que nós estamos em cadeia também até com o nosso site nós estamos aqui agora no no canal do YouTube nós estamos também no nosso Facebook nós estamos também no nosso Instagram e nós estamos também na nossa aqui no nosso com imagem né nós estamos também no nosso blog onde vocês estão então me acompanhando na cidade operária neste ano de semana também teve a grande final aí do sessentão olha só eh o Vila Real empatou aí um a um com a equipe do Beira Mar resultado que deu o título à equipe do Vila Real arbitragem desse jogo foi de Roberto Teixeira auxiliada pelo Tales Silva não pelo Thiago Silva perdão e um Humberto Estrela voltando primeiro tempo joga fez um a zero e no segundo tempo eh Riba né foi o Riba que empatou para a equipe do Vila Real aí com esse resultado como a equipe do Vila do do Vila Real levava o documento ou o regulamento de debaixo do braço então chegou lá e fez a sua parte tá classificado bacana pois é então é isso aí todos vocês aí um grande abraço obrigado aí pela audiência de vocês que sempre nós sempre nos acompanha daqui a pouco às treze horas você vai me acompanhar no nosso canal do a na nossa rádio Espaço VFM agora quero pedir encarecidamente a vocês galera é o seguinte vai lá vai lá no nosso canal do YouTube se inscreva no nosso canal dê aquele joinha aperte o aperte o sininhozinho faça o seu comentário seu comentário é muito importante para para estarmos sempre junto aqui no mundo do futebol amador gente seguinte ó começou aí já já estamos na época da campanha da fraternidade tá nós estamos na campanha da fraternidade e e o tema e o tema deste ano deste ano é fraternidade e educação fala com sabedoria e ensina com amor é o é a campanha da fraternidade deste ano que tá na hora de dar uma paradinha para refletir para a gente debater mas também é importante que que haja uma atuação né mas é importante que haja uma atuação que também possamos atuar para que o trabalho seja sempre é feito e que haja resultado também positivo já todo ano a a CNBB faz realiza essa campanha com determinados temas que envolvem toda a sociedade e esse ano é traz esse tema fraternidade e educação tá fraternidade e educação fala com sabedoria e ensina com amor uma tarefa bacana bom eu também aproveito aqui e trago aqui ó o livro vocês estão vendo esse livro aí esse livro é do grande radialista ex-radialista né ex-radialista e escritor lorival souza grande companheiro de trabalho lá pelos anos 70 lá na rádio difusora então ele escreveu esse livro que já está aí na já já se encontra em algumas livrarias você pode procurar o livro desse grande poeta desse grande escritor radialista aqui ele faz um um balanço de um pouco da sua vida né é muito interessante o livro então tá aqui história interessante a gente gente inclusive inclusive na tá vindo aí dentro da nossa rádio fácil me fm eu vou todo dia ler um trechinho aqui do dos poemas da história contada pelo nosso companheiro o grande lorival souza né então tá aí para você que que gosta de de ler para você que que realmente tem um grande assim uma de se aprofundar na na literatura gosta de estar mesmo todo dia lendo que é muito importante a leitura é muito importante importante a gente lê que aí também conhece a gente tem mais aumenta mais nosso conhecimento conhecemos mais coisas conhecemos mais história tudo isso é através da leitura então tá aí ó ok bom meus amigos então falando em leitura aí também tem o nosso tem o nosso jornal né que é o o itaquibacanga tá toda semana semana tá se preparando aí já coisa uma com matérias que eu trouxe que eu tô levando para vocês falando dos campeonatos tudo isso aí você vai vender no jornal se você quiser adquirir o teu jornal aí ó vai lá no meu whatsapp 98 9 8 2 28 0 9 3 4 ou então faça um pics aí para mim faça um pics aí que você eu mando o jornal para você você vai ter o jornal eu vou mandar tá custa só dois reais então tá aí no meu pics 98 9 8 2 28 0 9 3 4 vai lá aí eu mando para você o o jornal tá aí você também é o tempo que você também significa que você comprando jornal o jornal tá em todas as bancas pode comprar nas bancas mas eu aqui que faz todo esse trabalho que você puder estar sempre essa colaboração eu quero contar com vocês aí valeu bom meus amigos tudo que eu tinha para falar para vocês era tudo isso do futebol eu vou ficando por aqui lembrando que agora sábado agora vai ter a grande final do campeonato maranhense do primeiro turno sampaio moto moto sampaio e aí quem você acha que vai ganhar moto sampaio 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 moto é um grande jogo lá no ali no castelão no castelão jogo né vai ser claro sei lá pra ser né é a maior praça de futebol é aqui no castelão você vai acompanhar moto sampaio sampaio moto valeu galera um grande abraço para vocês a toda essa galera aqui do meu blog do meu site vocês também que estão me acompanhando nesse exato momento um grande abraço obrigado aí pela audiência de vocês e é isso aí eu fico por aqui desejo a todos vocês aí um bom dia um bom almoço e amanhã estaremos de volta tá vocês têm uma boa quarta-feira uma quarta-feira bacana é oi começou chovendo mas já deu uma paradinha agora já tá um solzinho aí bacaninha e é isso aí valeu se cuidem e até amanhã neste mesmo horário